Pronto, Sr. Ratinho. Agora, o Sr. só precisa descansar e logo estará novinho em folha. Ah, de nada. É bom poder ajudar. Encontrou um relógio? Você quer ser um relógio? Está correndo. Está sem tempo? Não está atrasada? Eu estou atrasada para o café da manhã da Princesa Celeste na esquina do Torrão de Açúcar. Ah! Ah, a Princesa vem a pônei fio para uma festa e prometemos que todas estaremos lá, mas eu não estou. Eu estou bem. Tenho que levar alguma coisa. Talvez eu não deva ir. Está começando. Vou perder. Obrigada, Andy. Isso é, se você não tivesse me lembrado, talvez eu não tivesse lembrado e não estaria lá e todos perguntariam onde é que eu estava. Tá bom. Estou atrasada. Então, tá bom. Até logo. Então, me diz aí, o que eu preciso fazer para fazer parte da guarda da princesa? E aí, Pagabê? Oh, oi. Tem alguém em casa? Oh, vocês são bons, hein? Até demais. Que tédio. Nossa, consegui. Alto! Quem é você? Ninguém. Esqueçam. Eu vou para casa. Tá tudo bem, senhores. Ela está na lista. Vem. Obrigada, Twilight. Eu estou tão feliz por ter vindo, Fluttershy. Não seria a mesma coisa sem você. E como estão todos? Bem? Ainda bem. Mais alguma coisa que possamos fazer, queridos? Ou, quer dizer, estimadas convidadas. Está tudo ótimo, senhor e senhora Cake. Desculpe o atraso. Tive que cuidar de um paciente antes de vir. Oh, você e sua dedicação amorosa aos pequenos animais. Eu sei que a princesa Celeste vai adorar isso em você. Quer dizer? Eu espero que sim. Quer dizer? Claro que vai. Nossa, achei que eu era a única que ficava nervosa em reuniões sociais. Não, não é isso. Eu só quero que a princesa aprove as minhas amigas. Mas ela já nos conhece. E já leu sobre vocês nas minhas cartas, mas essa é a primeira vez que ela passa algum tempo com vocês. E eu quero que todas causem uma boa impressão. Bom, eu tenho certeza de que não tem com o que se preocupar. Além disso, é apenas um encontro informal, não é? Não me toque! Cuidado com o vestido! Cuidado! Vai virar isso em mim! Nossa, parece delicioso. O que que é? Isso mancha? Fica longe de mim! Não, talvez não tão informal. Qual é mesmo a salada e qual é o aperitivo? Qual eu tenho que comer primeiro? Deixa pra lá, eu perdi a fome. Tudo bem, Twilight. Os modos de nossas amigas não são perfeitos. Mas duvido que a princesa vai reparar. Eu peço mil perdoes, majestade. Não tem importância, obrigada. Chícara de chá vazia! Eu sei, querida! Obrigada. De nada, Alteza. Obrigada de novo. Por nada, majestade. Já chega. E você, querida? Fluttershy? Eu? Sim, princesa. Pelas cartas da Twilight, você gosta de atender as necessidades das criaturas da protestade. Sim, adoro cuidar dos animaizinhos. Eu também, enquanto princesa, me importo com todas as criaturas, grandes ou pequenas. Nada é mais importante comigo do que o bem-estar de todos os meus súditos. Filomeno, a minha mascote, acordou? Diga oi às nossas gentis amiguinhas. Nossa! Ela é uma figura e tanto. Eu... Eu... Nunca vi nada igual. Certo? Bem, se é preciso, eu lamento muito, temo que tenha que abreviar a festa. O prefeito me pediu uma audiência. O dever real me chama. Obrigada pelos momentos maravilhosos. Foi uma alegria conhecer a todos. Ufa, que bom! Agora eu posso comer tudo! Eu tô faminta! Fiquem onde estão. Só quero caminho livre até a saída. Ninguém se mexa e o meu vestido não estraga. Pra trás! Eu disse pra trás! Bom, Spike. Eu não sei como foram as coisas com a princesa. Mas pelo menos não foi um desastre, não é? Ah, pobrezinha. Como foi que você chegou a essa situação? Não se preocupe, Filomena. Eu vou cuidar de você. E recuperar a sua saúde como um favor pra princesa que obviamente está muito ocupada. Tenho certeza que a princesa vai apreciar a ajuda. Ai, nossa! É melhor levá-la pra cá imediatamente. Pronto. É melhor levá-la pra cá imediatamente. ев efeito. Ó, Nana. Ah. Nossa, isso está dando pra cá. Aí oi! theyurido. cure você mesmo. Thomas. bispou, Ilterra a-la. Você está muito pior do que pensava O que precisa é de um remédio urgente Aqui está, Filomena Isso fará você se sentir melhor Eu já esperava por isso Sempre funciona Bom, quase sempre Não é nada melhor do que uma sopa caseira Para se sentir melhor Vamos, você não vai melhorar Se não cooperar Hum, viu? Está deliciosa E é bom para você Olha o aviãozinho Ai, minha nossa Não se preocupe, Filomena Eu sei o que vai fazer você se sentir melhor Espere aqui, eu tenho a coisa certa Olha, Filomena Eu trouxe um amiguinho emplumado Para alegrar você Ele estava doente também Mas ele me deixou ajudá-lo E ficou bom bem rápido Não é, garoto? Vai lá, diga lá Para Filomena Ele gosta de você, Filomena Agora é a sua vez, Filomena Vá em frente Você consegue Boa tentativa Sei o que vai aliviar Essa coceira na sua garganta Um humidificador Ai, refrescante Como você está se sentindo agora, Filomena? Melhor? Tá bom Eu conheço muitas outras maneiras de cuidar de você Não se preocupe Você vai ficar melhor Que tal? Aromaterapia 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 Banho quente Banho quente Tomada Pisture Espalha Espalha-trapo Penas Ah, Filomena Eu pensei que seria fácil recuperar sua saúde Mas tentei tudo o que sei E olha só pra você Está pior do que antes Ah, Fluttershy Ah, Fluttershy Só passei pra falar um oi e agradecer por ter causado tão boa impressão hoje pra princesa e... O que o pássaro da Celesthy O que o pássaro da Celesthy está fazendo aqui? Eu tinha que fazer alguma coisa Ela precisava da minha ajuda Oh, não, 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 não... Isso é ruim Como eu poderia simplesmente ir embora e não fazer nada? Mas ela não é sua, Fluttershy Eu tinha que fazer alguma coisa Sem dizer absolutamente nada e nem pedir permissão? Mas... Sei que você teve boa intenção, mas tem que devolver o pássaro da princesa. Mas... Você tem razão. Tá bom, vamos... Logo. Se nos apressarmos, podemos colocá-la de volta antes que alguém perceba que ela dormiu. Fomos informados que Twilight Sparkle está aqui. Mamentamos informar, senhorita, que o pássaro real desapareceu. Sério? Ai, não me diga. É esse ar seco da noite. Mas tá quietinho. Bom, o ar do dia é ainda mais seco. E vocês, guardas, é melhor ir andando se quiser encontrar o bichinho de estimação da princesa. Filomena, não é? Muito obrigada por me avisarem. Tchau. O que você tá fazendo? Vamos devolver a filomena, lenda. Não podemos agora. Por que não? Você não tem ideia do que a princesa fará com você se ela descobrir que foi você que levou o animal de estimação dela, tem? Você tem? Bom... Não, mas pode não ser nada bom. Ela pode banir você de equestria ou jogá-la em um calabonco. Ou banir você, então jogá-la em uma masmorra no lugar de expulsar você. Você acha realmente que a princesa faria isso? Tá bom. Provavelmente não vai acontecer. Mas você vai querer correr o risco? Tudo que realmente importa pra mim é que a pobre filomena fique bem. Isso é muito nobre da sua parte. Vou escrever pra você quando for banira. A menos que seja banida por algum lugar que não tenha correio. Então você terá que escrever pra mim, fechado? Por favor, Twilight, você só tem que me ajudar a deixar a filomena saudável. Então podemos devolvê-la à princesa e tudo ficará bem. Você deu a ela algum tipo de remédio? Eu tentei, mas ela não quis tomar. Ai, então você tem que fazê-la tomar. Você não pode ser tão influenciável. Precisa mostrar a essa paciente quem é que manda. Faça-la se endireitar e voar direito. Ela não pode voar. Sem desculpas. Prontinho. Certo. O que mais? Ah, bom. Ela continua arrancando as penas. Quer dizer, aquelas que não caíram de tanto ela tossir. Prontinho. Acho que ela não gosta disso. Ela não tem que gostar. Você quer que ela fique bem ou não quer? É claro, mãe. Próximo. Bom, ela precisa de um pouco de repouso, mas não consigo fazê-la ficar quieta. Um passo à sua frente. É para o seu próprio bem, filomena. Prometo. Por favor, apenas relaxe e tente dormir um pouco. De que essa sopa? O cheiro está delicioso. Eu fiz para filomena, mas ela não quer comer nada. Oh, ela vai comer tudo. Ei, onde você vai? Não, filomena, volta! Não, filomena, volta! O que vocês estão fazendo? Apostando, apostando, corrida? Eu posso brincar? Um, dois, três, já! Desculpa. Oi! Com licença. Lá no chão! O que te acha é isso? Temos que encontrar a... O pássaro da princesa! Filomena, desça daí. Você vai se machucar. Eu vou te pegar! O que está acontecendo aqui? Twilight. Sim, majestade. Isso foi um terrível acidente. É tudo culpa minha. Não, princesa. Fluttershy não sabe de nada. A culpa foi minha. Eu sou a culpada. Mas você só estava tentando ajudar. Que grande ajuda eu fui. Me deixa fazer isso. Ela não vai ser tão dura comigo. Mas a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Esperem, do que estamos falando? Obrigada por tentar me proteger, Twilight. Mas, princesa Celestia, fui eu quem pegou o seu pássaro. Eu só estava tentando ajudar a coitadinha. Depois iria trazê-la de volta, sinceramente. Então, se quiser me banir e depois me jogar em uma masmorra em algum lugar... Então, é isso que eu mereço. Pare de brincar, Filomena. Está assustando todos os pôneis. Eu não entendo. O que é isso? O que aconteceu com Filomena? Esta é a Filomena. Ela é incrível, como eu disse. Mas nada fora do comum para uma fênix. Não é mesmo, Filomena? Uma fênix? A fênix é um pássaro majestoso e mágico. Embora goste de brincar bastante. De vez em quando, ela precisa se renovar perdendo as penas e explodindo em chamas. Melodramática, se quer saber. Depois renasce das cinzas com o frescor de uma flor. Isso é normal no ciclo de vida de uma fênix. Sei que a Filomena foi um pouco travessa. Aproveitou a situação para se divertir com você. Peça desculpas, mocinha. Então, não vai me banir? Ou me jogar em uma masmorra? Ou me banir e depois me jogar em uma masmorra? É claro que não, minha pequena pônia. De onde tirou essa ideia, maluquinha? Acho que só tenho um pouquinho de imaginação. A Fluttershy realmente fez tudo o que podia para tentar cuidar da Filomena para você. E eu aprecio que seu coração estava no lugar certo, criança. Mas tudo o que tinha que fazer era me perguntar. E eu diria que a Filomena é uma fênix. Eu sei. Não deveria ter tirado conclusões. Da próxima vez, vou pedir antes de assumir a responsabilidade. Devo escrever uma carta sobre essa lição, princesa? Não, isso já está muito bom. Acho que posso me lembrar de tudo. É linda. Obrigada, Filomena. Sem ressentimentos. Não, isso já está muito bom.